Salve, salve rapaziada, esse aqui é o Esqueróis aqui na área aqui, mais um vídeo no canal Hoje vamos jogar um futebolzinho aqui, equipe de Lagoa Santa contra a equipe de Capitório Olha o Wagner aqui, ó, dá um salve aí, dá um salvedinho aí É rapaz, não, vai tirar essa camiseta Aí eu guardo aí, ó, tem Pirajú, tem Bahia, tem São Paulo, tem Gaúcho, tem tudo aqui Esse time aí vai tomar coco, ó, o pigão ali, nosso, ah, não é mais nosso goleiro não, porque tá no time rival aí Aí vai tomar coco, aí o Ronilson aí, ó, o Ronilson aí, Caissara aí, ó, São Vicente aí, ó E pra dar aquela energiazinha, né, pra dar energia extra aí, vamos tomar um energéticozinho aí Olha só, olha só, quem vai jogar com a gente? Ih, meu Deus, já vi que vai tomar coco, ó, olha a estrutura do menino, das crianças Olha lá, ó, 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 aquele bombado ali Felipe, ó a pina com a barriginha dele aí, meu Deus, quando eu vi que tomo de coco, vai tomar? Vai tomar Só tem cinco, só tem cinco, só tem cinco aí, filho Quem, quem? Quem quer chegar? Eu tô achando que vai dar merda esse jogo aí, viu, os caras tudo aí, pequenininho aí Vem pra cá, menino, ei, Ronilson aí, ô, bora lá, vamos fazer tronco, ei O que, já vai começar já? Ó, o diabo chupando manga, gente Parou Entra aqui, gente, ó, no campo, ó, respeita O treinador fala demais, ô, papo curado da poxa Eu quero jogar Deixa eu filmar um pouquinho Relaxa, rapaz, tá trabalhando não Vamos pra cá, vamos pra cá Vamos pra cá, vamos pra cá Manda o Felipe, ó, caraca Receba Sim Toma aí, Thiago, ele tocou, porque o Felipe tava sem... Ih, Alô Não tá mais de bobe, não Tá mais de bobe, porra Vem, 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 vem Vem, vem, vem Oi? Sim Tá falando o que? Quanto tempo vai jogar? Uma hora eu acho Vamos lá Oh Vai Passou Passou Pirei porra Vai Eita Oh Alta Que deslizamento Agora, 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 agora Eu vou botar uma hora, mano Tem que ter comendo agora, né? Ai, que gostoso! Onde está a mão? 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 Não, não. Não, não. Onde está a mão? Tem que ter Comilha Tem!!! A 석ata a mão!!! O que esta comendo a bola? Parceiro! Parceiro pro lado! Número 2, 3! O Edil é mais dentro, o Edil! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá! Só pra cima, só pra cima! Vai, vai, vai! Nossa, mano! Perdeu o gol fácil! Ahhhh! Que isso no tempo! Que isso no tempo! Ih, que fácil! Que fácil! Vai, velho! Vai, manda pro gol, mano! Aaaaah! Tem que ser! Ai, Figueiro, acabeitado! Figueiro, acabeitado! Uhul! É o maior massacres desse time, velho! Apare de olhar a bola, mata o homem! Que a gente vai passar! Olha o Zaqueza aqui, velho! Olha o Zaqueza aqui sozinho, velho! O trinador fica de bola falando! Fica de bola falando! Fica de bola falando! Fica de bola falando! Oi, Luan aqui também, velho! E a Luan aqui sozinho também, velho! Ha! Tira! Tira, Luan! Tira, Luan! Essa é uma puta violenta! va legal a jogada! A gente passaache com o homem Vamos filmar a estratégia do treinador ali É um pecado isso ai O treinador pediu para não chegar nos aquias fortes né Eu já comprei e paguei para o Edinho a taxa para ele fazer o gol Entendeu? Ae 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 Boa 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 Vem, vem, vem Frangueiro E aí, gente? Eu filmei, eu filmei Vem, vem, vem Vem, vem E aí, cima Vem, cima Vem, cima Vem, cima Vem, cima Vem, cima Faz sua boca então Vai um pouquinho com ela Caralho Não tem vocês Vai embora! Vai, vai, vai! Toca! Toca! Valeu, cara! Certo do nosso time Pera aí! Bota aí de novo! Não, não, Pênis! Pera aí! Fala aqui, não foi, Pênis? Cuidado aqui! Vou pegar a bola pra derrubar a bola Vai, Pênis! Vai, Pênis! Meio dia e meia, tem uma hora de jogo Ei, mais dez minutos Fala muito! Ei, Pênis! Não querendo não, Pênis! Não querendo não! Toma! Toma aí! Meio dia e quatro Olha que tá uma loucura esse jogo Os meninos já tão pilhados que tão perdendo Olha lá, desistiu, filma ele Não dá pra filma não, não dá pra filma não Vixe! Prejuízo, hein? Não dá pra filma não, Pênis! Não dá pra filma não, Pênis! Não dá pra filma não, Pênis! Toca a bola, Pênis! Viu? Se apresenta! Aaaaaaah! É o vai ter! Toma! Toma! Uhul! 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 Segura a perna! Vem ativo o campeão aqui Uhul! 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 E aí, o que você acha? Não tem uma derrota aí não? Não tem uma derrota aí não? Perdeu, perdeu! E aí, cara? Fizem pro lado da derrota aí Você saiu antes do jogo acabar Cansou, goleiro? Tem que ter respeito com a empresa Caçou, caçou? Começou, caçou? Começou, doutor? É, pro primeiro jogo É uma série de jogos Foi um ponto positivo Mas, mesmo na goleada? Sim, nós identificamos nossos atacantes Nossos zagueiros Observamos na derrota a nossa falha E quem seu jogador saiu antes do jogo terminar seu jogador? Deu uma caganeira, ele teve aqui no banheiro E você, saiu também antes do jogo terminar por quê? Quem que é o Fernando? Eu não tava gostando mais correr E o meu rapaz ali, o nosso atacante também, quebrou o dedo Quebrou o dedo? Aí, gente, é o seguinte Vocês acham que futebol é pra todo mundo? O que acontece quando o pé de pau vai jogar futebol? Ficou com o pé? O pai fala que sabe jogar bola Entendeu? Não sabe, não tem habilidade, aí toma É que se meta, que se meta E eu e Filipão O que você acha desse time, hein Filipão? Fácil, fácil, fácil Não sei como, quer concorrer com a gente A gente ainda... A gente ainda treinou pra caramba na água Depois de 80 minutos de água Dali na pauleira, ainda vim aqui E bagacei esses caras aqui Quanto foi, quanto foi? Esse gol aí tá muito fácil, né? Se a gente conseguir que abraça a linha aí é gol Não, vim aí tá correndo um pouco demais O cara falou que veio pra correr Pegava a bola e dava a bicicleta Pino, rapidamente, só uma entrevista Aqui pra Rádio Cano O que você tem a parada do goleiro que tomou aquele golaço seu aí De letra aí? Pô, o goleiro é ruim, isso é habilidade, né? Aí a gente, aposentado A gente sai do aposentadoria E aí vem, faz um golaço desse Tô vendo que eu vou ter que voltar pra atividade, né? A gente tá comemorando os caras ali Não sei por que, gente Perderam aí, tomaram a goleada aí Os caras precisam que parassem o jogo e falassem Não, vai ser falta agora, pô Ela se raba, tem que ficar atento, né? Quando você tá com a bola, a gente tá com a bola Vocês tem que subir pra receber E quando os caras tá com a bola, vocês tem que marcar Marcar o cara que tá marcando vocês Pese outro gol Pese outro gol Pese quanto gol Um, será? Pese pra dar na gravação Não foi gol nenhum não, viu? Tá onde? Tô sabendo disso não, viu? O cara Os caras deviam tomar vergonha na cara, rapaz O cara aqui, ó, botou da cirurgia agora Machucado Você que botou da cirurgia aí Já deu um coro nesse novinho aí Ó, alto espaço, ó Fino pra fazer os gols Não tem vergonha nos caras? Não, era pra gente ser convocado pra Copa do Mundo Não é possível nesse nível Não é possível Meu Deus Agora o time perdedor quer tumultuar, pô Quando vem que tá perdendo, não tem jeito Só quer tumultuar Tem um cara ali que tá quieto, cheio de ódio Ali no canto, ó No próximo jogo ela vem com o dedo de... Respeita Olha, cheio de ódio, nem fala É o Mengo Vendeu, achou que ia ganhar Você porque você não sabe jogar igual o cara aqui, véi O Edinho O Edinho, o que você achou do primeiro jogo aí? O que você achou do primeiro jogo aí? Achei que você sabia jogar não Tá jogando bem Um pouquinho seu legal um pouquinho Mas parabéns aí pro time de... Agora esses novinho aí Nem aguentou correr direito Você aí já Quantos anos tá aí? Quarenta Quarenta anos remando O novinho começou a remar agora Já pede pra sair do jogo Ô Ô Vou tá conduzindo você Quantos anos você tá? Quatorze Quatorze anos e saiu Pode descansar Mas quantos gols ele defendeu lá atrás na zaga? Ele tava na zaga Quantos passos ele tava dando pra vocês lá? Agora você quatorze anos parou pra descansar E o cara tava lá correndo Ele defendia um cara de gol lá também Ô Ô Filipe Filipe, velho Tida Tava no gol e agarrou o pênalti Aqui não é brincadeira não, parceiro Futebol aqui é sério Oxe E tomou oito Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi O campeões, oi, 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 oi Os campeões, oi, oi